Olha a lombar de telespectadores, fatos que acontecem em Sarandi, Maringá e na região que acabam chamando a atenção de forma negativa. Esse caso, por exemplo, um bebê estaria dentro de casa, na área central de Sarandi, porque os pais tinham saído para ir até um estabelecimento comercial na cidade e deixaram esta criança. O Conselho Tutelar, juntamente com a Guarda Municipal e Polícia Militar, ficaram sabendo da situação e foram até a residência. Essas imagens que vocês veem é do local onde a criança estaria. Segundo informações, o bebê estaria em casa sozinho, isso por volta das 10 horas da noite, não estava agasalhado e também com bastante fome. Quem afirma isso para nós é a Conselheira Tutelar, Edna. Edna, realmente vocês flagraram a criança nessas condições? Infelizmente, mas um caso de abandono na nossa cidade. E a criança estava em casa ali, desagasalhada, com fome, é isso mesmo? É, estava todo escuro, a casa estava, as luzes apagadas, estava chovendo muito no momento, ela estava no berço toda mijada. Há muito tempo notava-se que eles tinham saído de casa. Eles não estavam em casa porque tinham ido com a filha um pouco maior em um evento, seria isso? Isso, uma criança de 3 anos estaria na companhia deles em um bingo no Jardim Independência. Mediante a denúncia e com o apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar, nós adentramos o local e nos deparamos com todas essas cenas que vocês presenciaram. E os pais só retornaram por volta das 11h30 da noite. Vocês ficaram aguardando porque não sabiam onde estavam ou pegou a criança e já levou para o abrigo? Como a criança estava naquela situação, primeiro a gente aplica a medida de acolher. Como a gente não tinha conhecimento de familiares, encaminhamos para o abrigo municipal, a qual foi atendida pelos educadores e o pasme, o que mais chamou a atenção, tomou duas mamadeiras de leite. Fome? Fome. Estava todo mijado, estava todo assado. E aí nós retornamos, quando a gente estava retornando para a residência, a Polícia Militar estava aguardando e eles chegaram. Aí eles foram conduzidos a ADP. E essa noite, uma judiação, porque além do estado de estar a criança toda cheia de xixi, como você disse, a noite estava fria também e sem agasalho prejudicou a saúde dela. A casa toda, muita sujeira, muito lixo, mau cheiro. E o que a gente percebia? A criança estava exposta a qualquer risco. Uma, que a casa não tem forro. Estava cheia de goteira. Casa de madeira, como você viu nas fotos aqui, suscetível a incêndio, fogo. Isso, a impressão que tinha rato, barata na residência. E infelizmente nós nos deparamos com essa situação.